Você, que passa o dia na correria da cidade e quando chega no final de semana você vem para sua casa relaxar, você quer fumar um cachimbo, não quer, David? Com certeza. Mas você não tem dinheiro para comprar os gregos fumos ingleses de cachimbo, que são muito bons, você concorda comigo? Concordo. Mas eu tenho uma opção tão boa quanto, e lhe digo, barato, acessível, para o seu bolso, Wilder, esse é o filme. Cachimbo é o Wilder. Aprovado por David, cineasta, professor, crítico de cinema e o maior especialista do Brasil em cachimbo. Olha, negão, o negócio é o seguinte, quem está na cervejinha, quando acabar uma história vóide, mas quando acabar vóide que tem álcool em gel. E ainda tem os perfumes de caral para a gente triturar. Mas que hoje a gente sai pronto, sai. Música 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 Música